Agora eu quero falar de uma outra situação que a gente vem tratando aqui, que é a violência em Israel. Teve mais um dia por lá. Três pessoas morreram em dois ataques diferentes. A faixa de Gaza e o sul do Líbano foram bombardeados. Todos os casos aconteceram depois de confrontos entre judeus e islâmicos na quarta-feira. O editor internacional, Marcelo Favalli, está aqui conosco para explicar cada um destes episódios e como eles estão interligados. Favalli, ontem você mostrou muito bem, e quem quiser acompanhar, inclusive está disponível nas nossas plataformas, a vizinhança que é formada ali pelas diferentes crenças e credos. Agora, a gente acompanhou hoje mais um episódio de violência. E você pode explicar como que eles vão se costurando ao redor do que está acontecendo ali em Israel? Muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Cine. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Olha, queria lembrar que não é apenas a Páscoa Cristã, começou também a Páscoa Judaica e o finalzinho do Ramadã, que é o mês sagrado dos islâmicos. E por causa dessas três religiões abrahâmicas, todas surgiram ali em Jerusalém. Infelizmente, nessa Semana Santa para as três religiões, acontecem esses confrontos, algo que se repete há anos. Vamos ver as imagens dessa sexta-feira santa. A gente começa com o que aconteceu agora à noite, no horário de Tel Aviv, que é a maior cidade israelense. Um motorista jogou de propósito um veículo contra pedestres. Ele matou Alessandro Parini, um italiano de 30 anos, e feriu outras cinco pessoas, entre italianos e britânicos. Eram todos turistas. Israel está cheio de turistas justamente agora por causa das celebrações das Páscoas. Cristã, da Páscoa Judaica e também do Ramadã Islâmico. O motorista foi identificado como um homem árabe, nascido em Israel, e ele foi morto pela polícia. E aí o governo italiano confirmou a identidade desta vítima, Alessandro Parini, 30 anos, e confirmou também que entre os feridos há italianos. O governo italiano prestou ali condolências à família e protestou contra o ataque. Este foi o primeiro episódio de violência de uma lista de três. Estou contando de trás para frente, tá? O segundo aconteceu na Cisjordânia Ocupada, que é uma faixa muito disputada entre israelenses e palestinos, que pertence a Israel desde a Guerra dos Seis Dias de 1967. Ali, duas mulheres, duas irmãs israelenses, foram atacadas aparentemente por um homem a tiros. Esse suspeito está desaparecido, está foragido, e essas duas irmãs morreram. É claro que entre este episódio dos tiros contra as mulheres e o atropelamento à noite em Tel Aviv, houve uma resposta do governo israelense, que segue um padrão desde a quarta-feira, quando foguetes mais rudimentares, quase que artesanais, foram disparados, provavelmente por um grupo armado. Israel acredita que tenha sido o Hamas. Esses foguetes voaram da faixa de Gaza, caíram em Israel, do sul do Líbano, onde há ali um refúgio do Hamas. Mísseis atingiram Israel, e desde a quarta-feira, Israel faz uma resposta a esses mísseis, lançando outros projéteis. Um deles caiu, esse é o que caiu na faixa de Gaza. Olha o tamanho das crateras que foram provocadas e residências foram atingidas. Não há ainda dados concretos de vítimas feridos neste ataque da faixa de Gaza. A gente tem imagens também de um míssel que caiu no Líbano e deixou estruturas retorcidas. A gente também entende que houve ali um dano severo nessa explosão que aconteceu no sul do Líbano. O governo libanês veio a público dizer, mais uma vez, que não compactua com nenhuma ação de facções armadas o Hamas, sendo que a facção armada mais popular dentro do Líbano é o Hezbollah. Eu preciso fazer um parênteses aqui muito importante, que o Hamas e o Hezbollah são partidos políticos e eles têm braços armados. E a estrutura política não concorda com esse braço armado que fala em nome das legendas. É uma enorme confusão, como o Cine estava falando, e converge tudo numa região. São culturas diferentes que há 5 mil anos, há mais de 5 mil anos surge o judaísmo, há mais de 2 mil anos surge o cristianismo e por volta de 1.500 anos surgiu o islamismo. E eles estão todos juntos numa mesma área. E nesse momento de festas, ou o que deveria ser a celebração de um renascimento, de uma concordância entre os seus pares, a gente tem essas imagens de violência. Infelizmente, a Páscoa cristã, ela termina no domingo, ainda quando a gente fala de Europa Ocidental, alguns países celebram a Páscoela na segunda-feira. É feriado em algumas regiões da Europa. Então, a gente tem mais alguns dias da Páscoa cristã, o Ramadão já terminou, e a Páscoa judaica ainda dura mais uma semana e meia. Infelizmente, pela perspectiva que a gente tem, a gente vai ver mais episódios de violência nesse estilo, viu, Evandro Cine? Pois é, não eram as imagens que a gente esperava para esse dia, independentemente da religião que se segue. Obrigado por enquanto, Favale. Daqui a pouco conversamos mais.